Ah, agora o mapa tá melhor agora, dá pra entender as coisas agora Puta merda, véi É igual o outro, se tem coisa pra caralho pra explorar, véi A história é foda, mas porra, mas leva a maior cota pra zerar, o God of War acho que demora menos, né? É o God of War lá do Play 2 lá, duvido que demora isso tudo pra zerar Demora menos que os Assassin's Creed, falei Obrigado